Em meias turbulências da Europa Central no século XI, um monge atribulado compôs palavras que transcenderiam sua própria época e quando através dos séculos até os dias de hoje. A Salve Rainha, uma das orações mais reverenciadas pelos católicos, é um testemunho vivo das dores e esperança da humanidade, refletindo não apenas as aflições de seu tempo, mas também a eterna busca por conforto e redenção. Nesta jornada pela origem e significado da Salve Rainha, mergulharemos nas profundezas da história, explorando os eventos que moldaram a mente do monge, irmão Contrati, e o contexto turbulento em que essa prece surgiu. Além disso, examinaremos cada palavra desta oração icônica, desvendando seu simbolismo e sua relevância para os pés ao longo dos séculos. Por fim, refletiremos sobre o impacto duradouro da Salve Rainha na devoção católica e na compreensão da maternidade espiritual de Maria. Para compreender plenamente a origem da Salve Rainha, é essencial mergulhar no contexto histórico em que ela foi concebida. No século XI, a Europa Central enfrentava tempos sombrios, marcados por calamidades naturais, epidemias e invasões bárbaras. Era uma era de incerteza e sofrimento, onde a vida humana era frequentemente marcada pela dor e pela miséria. Nesse cenário desolador, o monge Hermann Contrati encontrava-se imerso não apenas nas aflições de sua época, mas também em suas próprias lutas pessoais. Nascido com deformidades físicas, Contrati carregava consigo o fardo de sua condição enquanto testemunhava o sofrimento ao seu redor. No entanto, em meio à escuridão, ele encontrou conforto na fé e na devoção à Virgem Maria, que se tornaria a inspiração central por trás da Salve Rainha. A Salve Rainha é uma prece profundamente enraizada na experiência humana, evitindo as dores e as esperanças que todos nós enfrentamos em nossas vidas. Cada palavra desta oração é cuidadosamente escolhida para transmitir um sentido de urgência, devoção e confiança na intercessão materna de Maria. Ao analisar as palavras Salve Rainha, somos levados a uma jornada emocional que nos leva desde o reconhecimento de nossa fragilidade e pecado até a confiança na misericórdia e na proteção de Maria. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Proclamamos buscando consolo na materna ternura de Maria, diante das dificuldades da vida terrena. Cada verso desta oração é uma expressão de experiência humana em sua forma mais crua e honesta. A voz para Damos, os degredados filhos de Eva. Proclamamos reconhecendo nossa condição de exilados neste mundo marcado pelo pecado e pelo sofrimento. A voz suplicamos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Lamentamos, revelando nossa angústia diante das adversidades da vida. No entanto, mesmo em meio ao desespero, encontramos esperança na intercessão de Maria, a advogada nossa. Esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver. Suplicamos, confiantes, de que Maria nos acolherá em seu manto de amor e proteção. E, por fim, dirigimos nosso olhar para o horizonte da eternidade, onde Maria nos conduzirá até seu divino Filho. Depois deste desterro, nos mostrais Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Desde os primeiros dias de sua composição, a Salve Rainha cativou corações e as mentes dos fiéis, espalhando-se rapidamente por toda a cristandade. Seu poderoso apelo à maternidade espiritual de Maria ressoou profundamente na devoção popular, inspirando gerações de católicos a buscar conforto e proteção junto à Mãe de Deus. O monge, irmã Contrate, nunca poderia ter imaginado o impacto duradouro de sua humilde prece. Ao longo dos séculos, a Salve Rainha tornou-se uma das orações mais amadas e respeitadas pelos católicos em todo o mundo, encontrando um lugar de destaque na liturgia e na devoção pessoal. À medida que concluímos nossa jornada pela história e significado da Salve Rainha, somos lembrados da profunda verdade contida nesta simples prece, que mesmo nos momentos mais sombrios e desesperadores de nossas vidas, podemos encontrar consolo e esperança na maternal ternura de Maria. Como filhos e filhas de Eva, enfrentamos os desafios e as dores deste mundo caído, mas não estamos sozinhos em nossa jornada. Que a Salve Rainha continue a nos guiar em nossas aflições, lembrando-nos sempre da promessa de redenção e do amor infinito de Deus manifestado através de Maria. Que possamos encontrar conforto em Suas palavras, confiando na intercessão daquela que é verdadeiramente Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. E que ao recitar essa antiga oração, possamos renovar nossa fé e nossa devoção à Virgem Maria, que nos aponta sempre para Seu Divino Filho, Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.